Em Xancherê as barreiras sanitárias nos acessos à cidade foram retiradas. Os autônomos já voltaram ao trabalho, mas o comércio ainda se mantém de portas fechadas. O decreto do governo do estado termina nesta terça-feira e por parte dos comerciantes há uma expectativa de reabertura das lojas. Aquelas duas semanas onde o Brasil estava perdido, andando no escuro, sem saber o que tinha que fazer, na minha opinião tinha que ter fechado. Mas nesse momento, onde tudo já se acalmou, eles conseguiram provavelmente mapear as situações, o comércio não pode parar totalmente. Essa é a minha opinião. Então as lojas têm que trabalhar com sérias restrições, sim. A gente vai sentir dores nesse processo, sim. Só que o comércio tem que caminhar. O comércio tem que abrir as portas devagarinho, equipe reduzida, cuidado no atendimento, procedimento de higiene tem que ser absurdo. Só que o comércio não pode parar. Porque a crise que a gente pode enfrentar, economicamente falando, ela pode ser muito pior do que a de saúde que se instalou. E eu não consigo entender por que as lojas fechadas, o comércio em si fechado. Porque uma coisa simples de você resolver é ter as restrições, cuidados, limpeza, esterilização. O que devemos fazer é poder resolver isso de uma forma melhor. Porque da forma como está sendo conduzida, eu sou totalmente contra. Os comerciantes já sentem os impactos de ter as lojas fechadas. E há também a preocupação do período que vem pela frente, com a crise econômica que já se instalou. Eu já estou sentindo na pele que não vai ser fácil. A verdade é que a economia estava em um problema muito sério desde 2013, 2014, que vinha tendo problema. Agora que estava começando a voltar ao normal, deu esse baque aí e a gente já percebeu que a coisa virou tudo o contrário. Então, eu acredito que até retomar de novo vai demorar um período bom aí. Então, talvez nós estejamos alienados nesse momento, devido a toda essa pandemia instalada, que é real. Esse negócio é sério, nós temos que cuidar, cuidar dos idosos, das nossas crianças, das pessoas que estão na área de risco. No entanto, jovens, eu me enquadro nessa área, nós temos que estar trabalhando. Nós temos que dar o peito para bater aqui na frente, porque sem nós o país vai parar. Então, nós temos que nos manter ativos, buscarmos soluções alternativas para os nossos comércios e não pararmos. Não simplesmente reclamarmos, porque cabe muito a nós também buscarmos essa nova realidade.